Olá, bem-vindos à Cozinha do Alu. Hoje vamos apresentar um gratinado de camarão. Fiquem connosco, espero que gostem. Para esta receita vamos precisar, tenho 500 gramas de batatinhas cozidas ou cubo muito pequenino, tenho pimenta KB, tenho sal também KB, tenho uma colherzinha de café, ou de chá, melhor, de chá de noz-moscada, tenho 2 dentes de alho bem picadinhos, 1 ovo batido, 400 ml de natas e tenho 500 gramas de camarão já cozido e descascado. Já tenho aqui um fiozinho de azeite, que é o lume, eu vou colocar o alho já. Vamos colocar também as natas. Pronto, aqui o lume não deve estar muito alto, para não começar a queimar as natas, agora vai levantar a fervura. Vou colocar também o sal e a pimenta, fechar um bocadinho, para depois ver se precisa de mais ou não. A noz-moscada também, com um sabor muito bom, a noz-moscada, para os cozinhados. Pronto, vai ser ver aqui um minutinho. Já está a engrossar. Pronto, e agora até vou misturar aqui a batata e vamos deixar ela ficar aqui mais macia. Agora vai ferver aqui uns dois minutinhos, não vou deixar muito mais, senão isto vai ficar, vai começar a secar, então. Dois minutinhos aqui, a batata já está praticamente, ela está cozida, só está assim um bocadinho mais dura e vou deixar aqui até ela ficar um bocadinho mais macia. Pronto, e aqui na frigideira tenho um dente de alho picar, uma flor de louro e eu vou saltear aqui os camarões e temperá-los. Um bocadinho de sal. Pronto, vamos agora deixá-los aqui picar um bocadinho, para depois jantar-los ali ao preparado. Só tem uma pitada de noz-moscada também, que já tinha ali, muito bom. Pronto, e vamos deixar aqui mais três minutinhos, só para ele apanhar aqui bem o gosto e ficar mais fico que depois vou juntar-lo ali ao preparado então das natas. Pronto, e aqui neste preparado, vamos aqui misturar então o ovo batido. Misturar bem, que é para ele não colher. E os camarões também já estão, praticamente, também vou misturar aqui. Os camarãozinhos já estão, vou agora juntar aqui. E pronto, já está. Agora vai passar logo da travessa, para ir a gratinar. Já está com um fiozinho de azeite, varrei a travessa, está bem. E pronto, e agora então vai a gratinar. 180 graus, depois no final, ali quanto tempo demorou a gratinar. Aqui está o nosso gratinado de camarão. É muito simples mesmo de fazer, não tem complicação nenhuma e é muito gostoso. Eu espero que vocês experimentem a nossa receita e que subscrevam no canal, ativem o sininho, ponham like. Eu espero que gostem mesmo, que vai ajudar o canal e até ao próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.